E aí, mora inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter super pastas coloridas de diversos tamanhos no seu Samsung. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível, e se você ainda não for inscrito, e inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu fiquei de mostrar para vocês mais novidades da atualização do HomeUp com o One Eye 7.0. E fazer super pastas com fundo colorido, e fazer com que elas abram de diversos tamanhos em locais diferentes da sua tela, faz parte dessa atualização. Então, nós vamos precisar usar o Goodlock. Lembrando que o Goodlock é um aplicativo da Samsung, que só serve para Samsung e não é compatível com qualquer aparelho. Você precisa verificar a compatibilidade do seu aparelho. E ele possui vários modos de personalização e otimização, que ajudam a deixar o seu Samsung maravilhoso. E aqui no canal tem uma playlist chamada Goodlock Fine Lock, se você ainda não conhece, dá uma maratonada lá, porque lá tem vídeo ensinando a baixar o Goodlock ou o Fine Lock, saber se o seu celular é compatível ou não. E também tem vídeo sobre todos os módulos de personalização e alguns vídeos dos módulos de otimização. Eu vou entrar aqui em HomeUp. Lembrando, mais uma vez, que esse recurso só está disponível a partir do One Eye 7.0. Então, você vem aqui em Home Screen e você vai habilitar. E também já tem um vídeo aqui no canal da parte 1, tá gente? Dessa atualização. Você vai entrar aqui em Home Screen e aí você vai rolar a tela até encontrar a parte Folder. Na parte 1, eu falei sobre o DIY Home Screen, que vale super a pena. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá. Mas hoje nós vamos focar nas pastas Folder. Bom, aqui em Folder Screen Grid, você vai definir a quantidade de linhas e colunas da pasta aberta. Tá 3x3. Se eu vier aqui e abrir essa pasta, ele vai mostrar 3x3. Eu não tenho mais nada aqui. Essa aqui, por exemplo, ó. Se eu abro, ele tá mostrando 3x3 e aqui o resto, ok? Se eu voltar aqui e mudar, vou escolher 3x4, vou aplicar, vou voltar aqui nessa pasta, vou abrir. E ele vai mostrar 3 colunas e 4 linhas. Assim, dependendo da quantidade de aplicativos que você coloca dentro de uma pasta, vale a pena mexer aqui no Grid. Quem coloca pouco não vai fazer diferença, porque vai abrir tudo igual, né? Se você tiver 3, 4, 5. Então, é a critério de cada um, não existe uma regra. Aqui em Folder Icon Grid, você vai definir a quantidade de linhas e colunas da pasta fechada, da pasta minimizada. Tá 3x3. Quando essa pasta tá fechadinha, ela vai mostrar 3 na linha e 3 colunas. Se eu voltar aqui e colocar 4x4, vou aplicar, vou sair aqui, ele vai mostrar 4 na linha e 4 colunas. Essa aqui tá meio vazia, trouxe aqui uma bem cheia pra vocês visualizarem. Então, tem, ó, 4 na linha e 4 colunas. Eu, assim, não gosto quando tá fechada, porque fica muito poluído, na minha opinião, mas é a critério. Você pode botar 5x5, eu vou deixar 3x3 mesmo. Ah, gente, um detalhe. Quando vocês abrirem aqui o HomeUp, vocês precisam ativar aqui, tá? Caso vocês não estejam usando o HomeUp, nenhuma das funções, você precisa ativar aqui e ativar aqui em Home Screen também. Senão, essas funções não vão funcionar, tá? E aí, voltando aqui, em Folder, você tem o Pop-Up Folder, que também vem desabilitado. Você precisa habilitar e tocar nele. E aí, se tiver desativado antes, você ativa aqui. Mais uma vez ativado ali, vai automaticamente ativar aqui. E você tem o Pop-Up, que são as pastas quando você abre. Pode ser pequeno, médio ou grande. Vou mostrar aqui na prática. Vou ter que trazer pra cá. Tá assim? Vou abrir a pasta. Lembrando que é abrir a pasta e não expandir, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É abrir. Mesmo que essa pasta esteja expandida, é abrir. Então, assim, tá grande. Vou voltar aqui no médio. Vou abrir, um pouquinho menor. Volto aqui pequeno. Vou abrir, um pouquinho menor. E aí, como você gosta. Porque se você desativar o Pop-Up Folder e você abrir, ela vai abrir assim, por padrão. Entendeu? Mesmo que você esteja com o Home App desativado, o padrão da pasta da Samsung, quando abre, é esse aqui. Então, como fica muito normalzinho, a gente vem aqui e escolhe um bonitinho. Pode ser esse pequenininho aqui pra não ficar tão poluído. Voltando aqui, a gente tem tamanho variado. Reparem que, se eu desabilitar, vou abrir essa aqui, vai abrir inteirinha. Vou abrir essa aqui que só tem três aplicativos e ela vai abrir assim. Igualzinho a essa daqui, igualzinho a essa daqui, tá? Agora, se eu voltar aqui e ativar o tamanho variado, quando eu abrir essa daqui, vai abrir assim. Quando eu abrir essa daqui, vai abrir assim. E quando eu abrir essa daqui, vai abrir assim, bem bonitinho. Então, eu prefiro assim, eu acho mais bonitinho. Mesmo que você coloque aqui, ó, no Large, ele vai abrir do mesmo jeito. É que não vai abrir porque não tem espaço, eu acho. Ah, tem, ó. Entendeu? Abre assim, bem legal. Então, eu vou botar aqui no Small e vou deixar isso ativado. E aí, você tem a posição central, pra você fixar na posição central. Que é isso? Abri a pasta aqui, ela abriu no meio. Abri aqui, ela abriu ali no canto. Se eu vier aqui e ativar, quando eu abrir essa daqui, ela vai abrir no meio. Quando eu abrir essa daqui, ela vai abrir no meio. Quando eu abrir essa daqui, ela vai abrir no meio. Então, não importa a posição que a pasta esteja na sua tela, ela vai sempre abrir no meio. Se você não quiser, se você quiser que ela abra na posição na qual ela se encontra, você desativa essa parte aqui, tá? Vou até desativar. E aqui tem Hide Edit Bar. Tá desativado. Você repara que quando eu abro essa pasta, aparece o maizinho, pra eu colocar mais ícones. Aparece aqui a opção de cor. E também a opção de eu trocar o nome. Se eu vier aqui e ativar, quando eu abrir, vai aparecer nada. Absolutamente nada. Então, vamos voltar aqui. Vou tirar. E o Remove Blur. Mais uma vez, quando você abre a pasta, ela tem um blurzinho. Tá vendo? Você consegue ver o que tá embaixo. Tem uma certa transparência. Se eu vier aqui e desmarcar, quando eu abrir essa pasta, vai ficar totalmente opaco. Você não vai conseguir ver nada atrás. Eu gosto desse blur, tá? Vou deixar aqui com blur, porque eu acho mais bonitinho. Então, vamos voltar aqui. E a gente tem a opção Large Folder. Você ativa, entra aqui. E você tem a opção de grande e médio. Médio, ela vai ficar assim. Large, ela vai ficar assim. O que é isso? Isso é a pasta expandida. Vou colocar aqui no médio. E aí, pra você testar, você precisa expandir uma pasta, tá? Porque aqui já estiver expandida, não vai mudar. Aí, a gente tem aqui médio, que é o mesmo tamanho dessas duas aqui. Vou voltar aqui. Vou marcar grande. Continua a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. Vou recolher e vou ampliar. Ele vai dizer que não tem espaço aqui. Então, eu vou trazer pra cá. Vou recolher essa daqui. Vou ampliar essa daqui. E aí, vou jogar aqui. Vou pegar essa daqui. Vou jogar aqui só pra comparar, tá vendo? Assim é média. E assim é grande. Ou seja, se você estiver fazendo uma personalização, você tiver uma pasta como essa daqui, que tá cheia de ícones. E aí, pô, você quer que ela ocupe uma parte aqui da sua tela inicial. Você vai ali e marca Large. Se você não quiser, se quiser uma pasta expandida, mas assim, vamos botar mais mimosinha, mais fofinha. Aí, você vai ali e marca Médio. Lembrando sempre que, cada vez que você for no Home Up trocar o tamanho, você precisa reencolher e depois expandir, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou botar no Médio. E aí, você tem Large Folder Grid, que é a quantidade de linhas e colunas que vai aparecer na pasta expandida. Aqui, ó. Tava grande? Vamos botar ela aqui, ó. Médio agora. Então, ela tá em 3x3. Se eu vier aqui, eu posso escolher 2x2 ou 4x4. E aí, muda automaticamente isso ali, ó. Colocar aqui 2x2. E fica ali grandão. E aí, mais uma vez, é questão de gosto. Eu vou deixar 3x3. E aqui, você tem Icon Size, que é o tamanho do ícone dentro dessa pasta expandida. Tá no Médio. Você pode colocar aqui, ó. Pequeno. Vai ficar assim. Você pode ver aqui, Médio. Ele aumenta um pouquinho. E Grande. Ele aumenta um pouquinho mais. É assim, meio que imperceptível. Mas vamos mudar do grande pro pequeno. Tá vendo? Aí dá pra ver um pouquinho melhor a diferença. Voltando aqui. E pra finalizar essa parte de pastas, nós temos o Apply Folder Background Color. Significa você aplicar a cor do background dessa pasta. Do fundo dessa pasta. Tá vendo que tá todo mundo aqui, meio com aquele blurzinho, mas um transparentezinho. E essa aqui tá rosa. Por quê? Eu vou abrir essa daqui. Ela vai ficar, ó, transparentezinha, né? Com esse blurzinho, nessa cor transparente. Que parece amarela, mas é porque eu tô usando o wallpaper amarelo. Se eu vier aqui e trocar a cor dessa pasta. Ela vai abrir com a cor que eu escolhi. Se eu fechar, ela vai manter a cor do fundo. Abrir, mesma cor que ela fechada. Ao contrário dessa daqui que tá transparente. Se eu abrir, continua transparente. Se eu fechar, transparente. Beleza? Agora, se eu vier aqui e ampliar, expandir, ela vai ficar com a mesma cor. Ou seja, não importa se ela estiver encolhida. Que é aquele tamanzinho normal de antes. Não importa se ela estiver aberta. Ou se ela estiver expandida. Ela vai ter sempre a mesma cor de fundo. Se eu voltar aqui e desmarcar. Ela tá verde. Eu vou abrir. Ela abre branca. Eu vou encolher. Ela encolhe da mesma cor. Eu vou ampliar. Ela amplia da mesma cor. Mas quando eu abrir, ela vai ficar branca. Vê que ela não tem nem o blur. Mesmo indicando aqui que a pasta é azul. Então, mais uma coisa a critério. Eu acho legal porque é uma coisa assim, diferentona. Vai ser uma pasta diferente das outras pastas. Das outras pessoas. Então, eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante dessa atualização. Acho que pra personalizar é muito legal. Porque você pode ter várias pastas expandidas. Com cores diferentes. E o que eu mais gostei mesmo foi isso aqui. Ela abrir do tamanho e da quantidade de ícones. Eu acho que deixa a tela menos poluída. Se você tiver uma personalização assim, bem legal. Deixa eu pensar daqui, ó. Tô com a minha personalização. Quero abrir esse aqui. Ela nos traga a personalização. Esse aqui. Entendeu? Melhor do que abrir a sua tela toda. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o like e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!